O governo diz que vai resgatar brasileiros que estão retidos em Wuhan, na China. O Planalto enviará medida provisória ao Congresso para estabelecer parâmetros para a quarentena de 21 dias e as ações que devem ser adotadas no país no caso de uma epidemia. Hoje aqui nos nossos estúdios, Rodrigo Constantino. Bom dia a todos. Pois é, isso aí é uma questão delicada porque envolve risco de trazer, obviamente, o coronavírus pro Brasil e ao mesmo tempo o Brasil, o governo brasileiro tem uma preocupação legítima e uma obrigação, um dever, inclusive, para com esses brasileiros que lá estão. Vale lembrar que nós entrevistamos um desses garotos, qual foi minha surpresa ao vê-lo no vídeo, que pedia alguma ação do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, eles clamando para que sejam resgatados e na entrevista que fizemos aqui com ele, ele dizia que havia ali uma cooperação voluntária de todo mundo em relação à preocupação de não propagar a doença, porque ali no país havia uma preocupação coletiva muito grande e eu tentei lembrar, inclusive, que se tratava de uma ditadura. Isso acrescenta um fator extra, uma camada nova de complexidade, uma vez que a relação do Brasil com a China é boa, mas se trata, repito, de um regime ditatorial. Ou seja, não é tão trivial assim você tirar as pessoas quando você bem quer, cidades estão sitiadas, o governo chinês não precisa prestar contas à população e isso faz toda a diferença do mundo.